Música Opa! Acorda Pedrinho! Opa! Acorda que hoje tem campeonato e hoje tem prosa na cozinha também! Boa tarde! Tudo bem com vocês aí em casa? Ai, cansei! Espero que vocês estejam bem, espero que o final de semana tenha sido bem bacana. Hoje vamos prosear na cozinha e eu recebo o diretor do SBT Interior, Luiz Barreto, que já está lá preparadíssimo! Já já vai rolar um arroz carreteiro divino pra gente! Boa, né? E ó, tem julgato também no nosso quadro Poderosamente, que hoje traz mais uma transformação de vida e também temos o último episódio da nossa série Hashtag Inclusão. Tá legal, viu? Muito lindo! Bora pra cozinha? Roda a vinheta! Música Ai, gente, eu sou chata. Vou cortar essa ponta aqui só pra ficar igual as outras. Música Né? Ufa, os virginianos em casa! Graças a Deus, Mira! Obrigado! Música Muito bem! Já estou aqui na nossa cozinha, muito bem acompanhada hoje. Luiz Barreto, este homem é o responsável pelo SBT no interior. Tudo que você vê aí na nossa telinha, tudo que você vê no Tela 2, tudo que você vê no portal, passa pelas mãos dele também. Tudo bem, Barreto? Obrigada por ter vindo. Tudo bem, tudo bem, Mira. Tudo certo. Obrigado pelo convite. Falei do carreteiro, né? Que é famoso, que eu já comi, que eu sei que é bom e eu não estava morrendo de vontade. Aí eu anjei essa desculpa dele vir até aqui pra fazer o carreteiro pra gente. Como é que você começou aí na cozinha? A fome. Mas hoje, na verdade, vai ser a verdadeira receita do chefe, né? Hum, o que significa isso? Chefe geral, né? Chefe geral é que vai... Hoje todo mundo vai gostar. Vai, vai dar certo, viu? Vai, vai dar. Chefe, né gente? Tem que agradar. Anota aí a lista de ingredientes desse arroz carreteiro que a gente vai fazer aqui, ó. Nós passamos pra você algumas medidas, mas é meio no olhômetro, tá? Daqui a pouco o Barreto vai explicar pra gente, ó. 200 gramas de bacon, uma linguiça calabresa, 200 gramas de carne seca dessalgada, 300 gramas de colchão mole, uma xícara de arroz, um tomate, cebola, alho, azeite, cheiro verde e pimenta do reino, ok? Tira uma foto da sua TV aí, ó, pra você ficar com todos os ingredientes guardadinhos aí no seu celular. Vai lá que eu espero. Vai, pega o celular, tira uma foto, porque depois que ficar pronto você vai curtir e vai querer fazer aí na sua casa, viu? Com toda certeza. O carreteiro, eu tava lendo sobre ele, Barreto, ele é um prato que foi criado pra durar bastante, né? Pra ser feito, um prato que não estraga, com carnes mais salgadas. É, na verdade ele surge no século XIX, é um prato típico do Rio Grande do Sul, né? Por que que eu tô aqui hoje? Porque eu sou gaúcho, né? Esse é um dado importante. Então, o carreteiro, ele é uma refeição, é um prato típico do Rio Grande do Sul. Essa receita que você passou não é uma receita gaúcha, é uma receita mais mineira, que vai a outros componentes, como a linguiça calabresa, o bacon. Então, já é um pouco a transformação, a adaptação dessa receita original, que era basicamente o charque, que era a carne salgada. Salgada, exatamente. Por que arroz carreteiro, né? Porque os carreteiros da época não tinham como refrigerar os alimentos, a carne em especial. E aí, então, a carne salgada, que é o charque, o gaúcho. Aqui a gente também é uma adaptação, a carne seca aqui, que não é exatamente o charque. Mas, então, o prato basicamente consistia de arroz e charque. E era uma comida que durava e dava sustância. Então, comia no café da manhã, comia no almoço, comia na janta, em qualquer horário. Porque era essa a característica. Espero que sobre hoje, pra comer amanhã cedo no café da manhã. Espero que dê certo. Por onde você vai começar? Já tem aqui, algumas coisas já foram feitas pré-preparo, né? Vou cortar um tomate, alho e a gente começa a preparar. Então, fogão é seu, todo seu. Eu acho que a primeira coisa aqui é deixar o alho pra mim, pra eu ficar com um cheiro de alho. Ainda cortei a cebola, fui boazinha. Fiquei chorando aqui a manhã inteira pra cortar a cebola, né? Então, a gente tem que ver aqui, né, se a pessoa tem habilidade, né, com a faca aí também. Olha, como é que é? Não posso, não pode ser tão fácil. O bom de ver aqui é ver os equipamentos que vocês estão usando. Eu, como gaúcho, jamais usaria essa faca que tá aqui, né? Então, vou ter que providenciar facas novas aqui pra você. Obrigada, mas é tudo pensado, gente. É tudo pensado. Olha, mas também, você também, quer uma faquinha de serra? Não, tá... Ela tá mais cega do que eu, mas... Não, não corta o dedo, só isso, ó. Só o dedo, você pode deixar. Você falou nas porções, eu sempre que faço, né, eu faço a olho, né? Eu sou... Você me perguntar as medidas, eu nunca vou saber. É, então, é difícil. Eu vou... E sempre fazendo numa quantidade que eu prefiro que sobre do que falte. Então, essa é a minha receita sempre. A gente vai encher essa panela hoje, viu? E, relativamente, é um prato, quer dizer, até pouco tempo atrás era um prato barato, né? Porque não são ingredientes caros. Uhum, é verdade. Hoje, não sei, quase tudo aqui é caro, principalmente a carne. E a ideia desse prato é que você tenha... Ah, uma alternativa dele, de novo, pra gaúcho, é que eram os restos de carne que sobrava no churrasco, né? Então, você usava essas carnes e no final do churrasco você fazia também um arroz carreteiro. Tá vendo? Com essas sobras da grelha. Da grelha. Legal, faz sentido, né? Faz sentido. Aqui a carne tá toda bonitinha. Aqui já era um... Eu comprado pra isso. Um... Um... Mais adaptado, mais cidade, né? É. Acho que tá bom o diário. Tá bom. Se quiser ir começando a fritar, pode começar. Aí a gente consegue já fazer alguma coisa nesse bloco. E você tem saudade de alguma comida lá do Rio Grande do Sul, barreto, que você comia? Com quantos anos você veio pra cá? Agora você aperta o tempo. Sete anos. Isso, e agora já regula a temperatura aqui no mais e no menos, se você quiser. Sete anos. Você lembra de lá? Aqui a gente vai usar o próprio bacon pra formar a base, uma gordura, não vamos usar óleo, nada. Como a gente disse, ó, no olhômetro, gente, se quiser mais bacon, menos bacon, se quiser, sei lá, como é uma receita adaptada, não usar uma das carnes que estão aqui, você também pode optar pra não usar. Ah, não gosto da calabresa, acho muito forte. Tira, né? O que que você me perguntou? Perguntei se você lembra de alguma comida que você ficou com... fica com vontade, já tem a infância de lá. É muito diferente? Ah, é bem diferente, né? É bem diferente. As próprias expressões, né? O guisado, que aqui é a carne moída, pra nós lá chama guisado. O... Muda um pouco. Oi? Muda. Aí também daria pra pôr a carne moída, né? No lugar de pôr o molho. Não, acho que não. É bom ter um tamanho um pouco maior, né? A carne não foi cortada aqui. Sentir, né, gente? Sentir. Porque sempre lembrando que, como vem dessa ideia de ou charque ou de sobras de churrasco, sempre é uma carne um pouco maior, né? Não é uma carne moída. Ah, um pedaço, né? É, um pedaço. E você acha que quem fez um churrasquinho lá no final de semana, tá assistindo hoje a gente, pode pegar esse restinho de carne? Você acha que dá certo também? Eu faria. Até um queijo coalho no meio? Eu faria. Né? Não te respondi. Então, a comida que eu tenho saudade... Na verdade, nenhuma comida em especial. As comidas, basicamente, da minha infância ou da minha já adolescência aqui, mas ainda muito com a cultura gaúcha, é mais churrasco, um prato como esse, que é um pouco mais típico, o feijão, que é o feijão preto, né? Diferente daqui, que é o feijão carioca, a gente comia o feijão preto. Aquele feijão da feijuca. É, que aqui é o feijão da feijoada. Acho que no Rio de Janeiro também é feijão preto, não é? É, também é. No Rio de Janeiro também é o feijão preto. Gente, manda o WhatsApp, participa do programa, aproveita, me fala se você faz um carreteiro na sua casa, qual é o ingrediente que você usa, se você curte, se você não curte, se você tem alguma receita aí da sua infância, você que também não é daqui, né? O que você se lembra aí de gostoso? E é engraçado, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e não fica com o mesmo gosto, né? Desde quando a gente era criança. Mas dá pra enganar, dá pra enganar. O que você juntou aí? Então aqui eu pus o bacon, o alho e a cebola pra dar uma refogada. Agora a gente vai pôr, a gente vai pôr as carnes, né? E por fim o arroz. Você não colocou o azeite porque você vai usar o próprio óleo do bacon. Não, o próprio óleo do bacon. Delicinha, né? Eu tenho que cortar ainda a calabresa. Sem problema. Agora você vai pôr o coxambore. Eu vou chamar o intervalo. Vai deixar refogando mais um pouquinho, sem segredo. E o SBT e você volta já já. E que delícia! A segunda-feira no SBT e você tem prosa na cozinha. Hoje eu tô recebendo o Luiz Barreto, diretor do SBT no interior. E não tem jeito, né, gente? A cozinha é o coração da casa, onde a gente senta, conversa e come comida boa. Antes da gente mostrar o que o Barreto fez aqui no intervalo, eu quero mostrar também pra vocês o especial Dia dos Namorados do SPCAP. Ó, confira junto comigo. No primeiro prêmio tem uma moto elétrica, no segundo tem 20 mil reais, no terceiro tem 30 mil. E no quarto e grande sorteio tem uma casa mobiliada pra você e mais um HB20 zerinho na garagem. Gostou? Além disso, ainda tem 30 chances de você ganhar 5 mil reais no Super Giro da Sorte. O sorteio acontece dia 12 de junho, Dia dos Namorados. O título tem dupla chance de você ganhar. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, você que mora em Araçatuba e região, corre lá comprar o seu e boa sorte, tá bom? Retor, o que você tá fazendo aí no intervalo? O que mais você colocou? Tô colocando tempero. Coloquei agora a pimenta do reino e agora eu tô pondo um pouco de sal na carne que tá refogando, né? Agora, tá faltando colocar ainda a calabresa e a carne seca. Então, agora vamos pôr a calabresa. Cortei pouco, né? Porque a panela é pequena, não tô acostumado com a panela. Panela pequena, gente. Panela pequena. Queria um tacho, né? Você queria um tacho. Eu quase trouxe, mas eu fiquei na dúvida se, por ser fogão de indução, né? Eu vou falar com o diretor lá, pra ele liberar uma verba pra gente comprar umas panelas maiores. O que vocês acham? A gente tem que comprar um fogão maior, né? Fogão maior, cozinha maior. A gente tem que mudar de cozinha. Isso. Gente, tudo pensado. Tudo pensado. Gostaram, né? Eu aproveito que hoje eu gosto de ficar bom. Então, é... O que você tá falando? É uma comida que me lembra a minha infância, me lembra a minha mãe, né? Que foi com quem eu aprendi. E isso era um prato bem tradicional na minha casa, né? Então, é... Até porque ela não sabia cozinhar muito bem, né? Ela fazia três, quatro coisas, mas fazia muito bem. Um era o arroz carreteiro. Restou de um tontê. O outro era um belo bife bilanesa. Mas aqui o carreteiro era... Era frequente. Que gostoso, né? É bom a gente lembrar, né? Que gostoso. E como é que você chegou aqui no interior, no arredo? Quanto tempo faz você assumir o SBT? Oito anos atrás. Em 2014, eu já tinha a intenção de sair de São Paulo. Desde 2010, eu buscava uma opção. Já tinha tentado uma alternativa de um negócio numa cidade próxima daqui, que acabou não dando certo. E aí, em 2014, vem o convite pra eu assumir o SBT Interior. Foi quando eu fui pra Arassatuba. Primeira vez que eu conheci Arassatuba. Foi quando eu assumi o SBT Interior. E aqui em Rio Preto, Barreto, nessa época, o SBT sempre teve a fama de ser de Arassatuba, né? Rio Preto, ela era menor. E agora, houve um crescimento muito grande do SBT aqui em São José do Rio Preto. As sede, os estúdios, os programas regionais. Você teve como uma visão de ampliar desde o começo? Sempre que você viu que era uma boa praça? É, o que eu digo... Primeiro, eu tava muito associado a Arassatuba, porque o Maluli, que foi o fundador, digamos assim, do SBT Interior, em 95, ele era de Arassatuba e ele, quando recebeu a concessão, ele optou por a geradora ser em Arassatuba. Então, ficou muito, durante 20 anos, a TV muito associada à imagem do Maluli, que era de Arassatuba, era um político bastante importante da região. Então, quando eu cheguei e falava, ah, eu sou do SBT Interior, falava, ah, o SBT Interior é de Arassatuba. Então, nós tivemos um trabalho bastante grande, a gente tem até hoje, de fazer com que as pessoas entendam que é o SBT de 202 cidades e não de Arassatuba. Então, esse crescimento em Rio Preto, ele é dentro dessa nossa estratégia de fazer com que o SBT Interior seja visto da forma correta, que é não uma TV local específica de Arassatuba, mas que a gente tenta cobrir de forma equânime essas luzes de toda a região. Por isso, manda aí o WhatsApp e me fala qual é a cidade que você tá falando aí pra gente, tá? Tem o WhatsApp, Barreto, vamos ver se estão gostando da sua receita, pode pôr no ar. Quem que tá com a gente nessa segunda-feira gostosa? Alcebia Diz Donato de Birigui, tudo bom? Arroz carreteiro é muito bom. Pra um bom gaúcho, é necessário que seja o arroz cateto. Sempre que faço, uso esse arroz. Eu não conheço esse arroz, Alcebia Diz, deixa eu ver, é verdade, Barreto, isso que ele falou? Já ouviu? Alcebia Diz, acredito em você. É, eu também. Não vou discutir, não. Sônia, de General Salgado, mira, você está linda de vermelho, também adoro arroz carreteiro. Obrigada, Sônia, beijo pra você, linda. Aê, no próximo bloco a gente tem Poderosamente, tá bom? E a gente já vai, acho que, colocar o arroz, não é? Próximo passo, tá? Meio dia 42, volto já já. Você aí de casa tá ligadinho na tela do SBT, estamos ao vivo, hoje tem prosa na cozinha. Se você ligou a TV agora, a gente tá fazendo um arroz carreteiro aqui, ó. Já já ele vai colocar o arroz nessas carnes todas aí. Mas antes tem especial dia dos namorados do Saúde Cap pra você. Confira comigo, no primeiro prêmio tem uma moto elétrica, no segundo tem 20 mil reais, no terceiro prêmio tem 30 mil reais e no quarto e grande sorteio tem uma casa mobiliada pra você, mais um HB20 zerinho na sua garagem, gostou? Além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar 5 mil reais no Super Giro da Sorte. O sorteio acontece dia 12 de junho, dia dos namorados, o título tem dupla chance de você ganhar e cedendo o direito de resgate você vai ajudar o Hospital de Amor. Então, se você mora aqui em São José do Rio Preto e região, corre lá e compra o seu, tá bom? E agora, seu Luiz? Agora vamos pôr um tomate pra dar uma cor, um pouquinho mais de cor aqui nessa... Soltar um caldinho? Soltar um caldinho. Depois a gente coloca o arroz e deixa pra cozinhar. Certo. Você colocou de temperinho aí sal, páprica e pimenta do reino? Não, páprica não, eu só pus pimenta do reino e sal. E é legal as carnes estarem bem fritinhas na hora de pôr o arroz? Ah, sim, já praticamente pronto, você põe o arroz pra cozinhar, né? E aí a carne também vai, a carne junto com o arroz, daí tudo pega o... Pega o sabor. O tempero, o sabor, né? Então agora colocaria o arroz... Também no olhômetro. Aí tem uma xícara. Uma xícara? É, eu deixei mais ali se você quiser. Vamos colocar tudo e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, também acho. Eu tô achando pouco, tô um pouco preocupada, porque eu achei que ele encheia essa canela, gente, então tô um pouco preocupada que eu vou ter que pedir um iFood, porque não vai... Não vai dar, eu acho que pode pôr mais, né, Barreto? Eu descobri que esse quadro foi criado a pedido de todos os colaboradores, né? Sim, sim, sim. A segunda-feira sempre tem um... E a segunda-feira ninguém traz marmita. Não, na segunda-feira... Quando dá certo, né? Porque... Já teve algum dia que não deu certo? Ah, mas são menos, né? Mas pelo menos aqui a gente faz dar certo, né? Deixa eu pôr um pouco mais de arroz. Aqui a gente faz dar certo todo dia, a gente, hoje, por exemplo, hoje vai dar certo, né, gente, porque é o chefe, vou ter que experimentar, vou ter que falar que ficou bom mesmo e ficar ruim, né? É receita do chefe-chefe. Ó, o que eu fiz de manhã, eu fiz um de manhã, gente, só pra ficar aqui bonitinho pra vocês, caso esse aqui não dê tempo de chegar. Ficou empapado, Barreto. Ah, é? Ficou, um pouquinho. Qual que é a... Eu fiquei na dúvida, pra falar a verdade, depois que a água começou a secar, se eu podia mexer ou não. Porque tava meio que ficou, sabe, ficou a carne pra um lado, o tomate pro outro, aí eu dei uma mexida. É. Eu, normalmente, eu não mexo, né? Aprendi assim, você põe a água e deixa... Que nem o arroz normal branquinho. Que nem o arroz normal branquinho. Tá. Então, eu tô pondo pouco sal, porque como as carnes, né? Sim, sim. Por mais que tenha sido de salgada, mas a carne seca, a calabresa, já tem um certo sal. Nossa, já tá bonito, né, gente? Mesmo com o arroz cru, já tá bonito. Olha lá. É porque você vê que é uma grande mistura, né? É, é verdade. Um monte de carne gostosa, não tem como ficar ruim. É só isso que eu te falo. Agora é rezar. Tá. Marquinhos, Marquinhos é o nosso Cordeirinho de Jesus. Pra Santa Clara, que é a padroeira da televisão. São Benedito, que tá ali também, da cozinha. São Benedito também. Ajuda aí, ajuda São Benedito, que a gente tá com fome, pelo amor de Deus. Marquinhos, coloca aí no seu caderninho de oração, agora, rapidão, assim, vê se você consegue um negócio bate-ponto lá em cima pra conseguir dar certo. Dá uma mexidinha e para, é isso? Não, não, acho que, é. Agora, vamos deixar. Perfeito. Então, enquanto o arroz chega no ponto aí... Você usa até pra dar reflexo. Pode, pode, pode sim. Enquanto o arroz chega no ponto, vamos ver a Jugato no nosso quadro Poderosamente, que traz mais uma história de transformação de vida. Pode rodar. Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, minhas musas maravilhosas. E aí, como tem sido pra vocês acompanharem os quadros aqui, poderosamente. onde eu tenho trazido sempre pra vocês temas de autoestima, de poder pessoal, né, pra te fazer companhia aí na sua casa. Eu sei que muitas vezes nós estamos tão sozinhas, né, nesses temas que envolvem o feminino, a maternidade, né, as nossas áreas da vida dessa mulher moderna, enfim. E é pra isso que eu tô aqui com vocês toda segunda-feira. E também lá no meu Instagram, arroba doutora Joana Gata, onde vocês podem acompanhar também vários temas e o que eu vou trazendo lá pra vocês. E hoje eu trouxe pra vocês uma convidada especial, que viveu o Método Power 90, que é um programa de emagrecimento e resgate da autoestima, que é meu, né, eu sou mentora nesse programa, então hoje vocês poderão acompanhar também um pouquinho da história dela. Então hoje quem tá comigo é a Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. A Sandra viveu o Método Power 90, o programa Power 90, e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês. Tudo bem, Sandra, com você? Boa tarde. Tudo bem, Ju? Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, falando da minha relação com o Power, né? Prazer é meu te receber aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi pra você, né, viver o sobrepeso, como era pra você se sentir ali naquele sobrepeso? A dificuldade era grande em relação a tudo, a autoestima, até o sentar no chão era difícil, o brincar, pegar... eu tenho dois netinhos lindos, eu não conseguia ficar com eles muito tempo no colo, eu não conseguia brincar com eles no chão, eu sentava rapidinho, eu tinha que já me levantar, porque tudo doía. Então, é... a dificuldade de entrar em uma loja, olhar uma roupa linda e já saber que ela não ia caber em você, é... que você não escolhia as roupas. Eram elas que me escolhiam, né, no caso. E aí, como que é hoje, né, estar mais leve? Como que foi pra você ter vivido esse processo? Hoje, eu me pego sorrindo, hoje eu olho no espelho, hoje eu vou fazer uma unha, eu me cuido, eu cuido do meu cabelo. Não tinha, não tinha mais isso, era só pra alguma eventualidade, tinha um evento, aí você ia, e mesmo assim, olhava no espelho, não tava satisfeita, não era aquilo que eu queria ver. Não tinha... não tinha graça olhar aquilo. Porque eu não me reconhecia. Sua vida ficou melhor? Assim? Muito melhor, muito melhor. Porque hoje, é... não só o fato de comprar as coisas, mas de usar o que eu já tinha, o fato de... é... poder correr pelo condomínio com as crianças, coisas que eu não conseguia, é... entrar numa foto sem pedir licença, né, eu vou... eu quero tirar, eu quero tá aí. Isso não acontecia. Eu sempre, as pessoas me chamavam e eu dava aquela escapadinha pra não sair. E como que foi pras outras pessoas te verem diferente, assim? Você falou que entrou num podólogo, né? Foi no ortopedista. Eu acompanhei o marido a uma consulta e a hora que eu entrei no consultório, e ele me conhece desde criança, que eu fui professora dele, o marido foi professor dele, que eu entrei no consultório, ele... nós sentamos e ele... Tia, você fez bariátrica? Aquilo me deixou radiante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. A vida toda, eu vou estar pra agradecer e a pedir a Deus por você, pra que você continue fazendo isso por muitas, muitas pessoas. Ah, eu que agradeço, viu? Parabéns pelo seu processo, viu? De vida, de renascimento. Viu? Obrigada. Então, hoje vocês conheceram um pouco da história da Sandra, uma história de superação, de transformação. Ela viveu ali o sobrepeso, né? E muito além do sobrepeso, né? Eu falo sempre pra vocês que muitas vezes o sobrepeso, ele traz ali também uma compulsão alimentar, né? Uma necessidade de anestesiar outras coisas da nossa vida que não estão tudo bem, mas a gente acaba comendo mais, enfim, e acaba ficando ainda mais sobrepeso. E decidir viver um processo de emagrecimento, mas sim de resgate de autoestima, de poder pessoal, é possível sim. E você pode acompanhar, né? Como que tudo isso acontece lá no meu Instagram também, através do arroba doutora Juliana Gato, e você pode acompanhar mais também sobre todo o meu conteúdo de resgate de autoestima, de poder pessoal. E aqui toda segunda-feira também com vocês, no nosso quadro Poderosamente. Muito bem, Gil Gato, um beijo pra você. Toda segunda-feira tem Poderosamente aqui no SBT e você. E, gente, vamos falar que esta semana o amor está no ar. Eu vou vestir vermelho todos os dias pra inspirar você aí, viu? Ó, a Galpão08 está sob nova direção. Olha que vestido. Fala sério, gente. Eles estão esperando você aí de casa pra comprar o presente do namorado ou da namorada. As coleções estão incríveis, gente. Marcas com muito estilo, viu? Lá você vai acertar no presente, eu tenho certeza. A loja fica no piso 1 do Shopping Iguatemi, aqui em Rio Preto. Passa por lá e arrase junto com a Galpão08. Amanhã tem mais. E, ó, gente, falando, né, do dia dos namorados, o Hotel Maria Plaza preparou uma tarifa especial pra você curtir um final de semana apaixonado. Ah, diária, dia dos namorados, apartamento luxo, duplo ou casal, por apenas 420 reais. E, ó, incluso um jantar delicioso na noite do check-in e também no dia seguinte, o delicioso café da manhã do Maria. Ah, famosíssimo, né? Além disso, você pode desfrutar da ampla área verde do hotel, quadras de tênis, de squash, de beach tênis, sauna, piscina, pista de cooper arborizada, sala de jogos, playground, academia e muito mais. Então você não vai perder essa, né? Não perde tempo não. Faz agora rapidão a sua reserva antecipada, tá bom? Então aproveite e surpreenda nesse dia dos namorados no Hotel Maria Plaza. Muito bem! E agora, meio-dia e 56, eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem o último episódio da nossa série Hashtag Inclusão. E, gente, tá emocionante demais. Não perde não, tá bom? Já vem! Atenção, atenção aqui na Tia Mira para tudo que você tá fazendo e escute esse recadinho. Você tá se sentindo acima do peso? Abaixa a autoestima, né? Então chega de dieta que não vai trazer resultado pra você. Você vai fazer o seguinte, ó, já tira uma foto e ligue agora mesmo nesse telefone que tá aqui embaixo, que é o 0800-580-0295 ou anota o WhatsApp também, que é o 011-957-9718-29 e conheça o LipoMax. Gente, é esse aqui, ó. A Golden Power veio com uma fórmula perfeita pra eliminar gordura do seu corpo e fazer com que você emagreça de forma natural. Isso é legal, né? Com o poderoso inibidor de apetite, você vai recuperar sua autoestima juntinho com o LipoMax. Então liga agora pra eles, tira a foto pra você não esquecer. 0800-580-0295 ou manda o ato 011-957-9718-29. Golden Power, o jeito natural de viver a vida. Aproveita, tá? Ai, gente, hoje nós vamos encerrar a nossa série hashtag inclusão. Tá muito lindo. Pode rodar. Inclusão é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. E foi esse o intuito da nossa série, mostrar e exemplificar as dificuldades de pessoas que precisam de ações específicas para de fato serem incluídas na sociedade. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, cerca de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso representa 24% da população do país, que na maioria das vezes passam despercebidos pela sociedade. Mas essas pessoas estão aí, precisando de atenção, incentivo e oportunidades. Conhecemos várias histórias emocionantes de superação, força e garra. O Gabriel começou a ganhar equilíbrio. O Gabriel não falava. O Gabriel despertou a fala. As fisioterapias, fono, TO, tudo correspondia. Então, incentivou ele a não parar. E a gente a não parar. Minha vida, sei lá, melhorou muito. Com isso tudo também, não fez só bem para ele. Fez bem para a família. Fez bem para outros especiais que viram e incentivaram alguns pais a levar para a rua. Vou tentar lutar por todas as minhas forças para que ele possa se desenvolver e conseguir ser um indivíduo, como um cidadão, como qualquer outro. E começamos um trabalho de estimulação precoce a partir desse momento, uma estimulação bem intensa. E aí, não paramos mais, né? Então, até hoje, né, Rê? Aí, na luta. Eu gostaria de falar para as famílias que acreditassem nos seus filhos, que amassem incondicionalmente. Todos nós somos diferentes e cada um tem a sua limitação. E isso deve ser respeitado. Também descobrimos várias redes de apoio que dão suporte e atendimento especializado para cada caso. A APAI é uma instituição que se presta a atender pessoas com deficiência intelectual desde o nascimento. O Instituto Lucimontoro, em São José do Rio Preto, ele prima pela interdisciplinariedade. O que é isso? São vários profissionais de reabilitação que trabalham simultaneamente com metas estabelecidas que são de forma individual para cada paciente com deficiência. E em todas as entrevistas, quando eu pergunto o que a sociedade precisa melhorar para a inclusão funcionar? A resposta é unânime. Eu acho que, antes de tudo, a empatia. Eu acho que o mundo precisa ser um pouco mais empático. E eu acho que o conhecimento, né? Eu acho que, antes de tudo, a pessoa, o ser humano, ele precisa conhecer e respeitar. Tem, depende de um tipo de lugares, outro, aí tem muita gente que faz até um pouco de discriminação. Um deficiente. Aí é difícil. Ah, eu acho que deveria olhar mais assim, ter mais empatia, né? Colocar mais no lugar das pessoas. Primeiro, a inclusão, ela é necessária e ela é uma realidade. A inclusão não tem volta. Ela é necessária para que a sociedade aprenda a conviver com essas pessoas e a gente só consegue lidar quando a gente convive. O hashtag inclusão fica por aqui. Espero que você aí de casa tenha aprendido tanto quanto eu. E agora é só colocar em prática. Pare, olhe a sua volta e veja como você pode tornar esse ambiente mais inclusivo. Muito bem. Olha, se você perdeu, se você não assistiu a algum capítulo, temos uma aba especial no nosso tela2.com.br com tudo lá bonitinho, todos os episódios para você rever, tá bom? E Barretô, toda segunda-feira a gente mostra aqui uma notícia boa. Uma notícia legal para a gente não perder a fé no ser humano, né? Então vamos lá. A nossa notícia boa de hoje, ó. Tocar um instrumento não é uma tarefa fácil. A gente sabe disso, né? Agora imagina só você tocar um violino sem ter as suas mãos. Pois é, a jovem Débora Moura nos mostra que com dedicação é uma tarefa possível, sim. Durante uma apresentação, a Débora conheceu um projeto guri. Apaixonada por música, no início ela pretendia fazer apenas canto coral, né? Devido a má formação congênita nas mãos. A jovem não imaginava ser possível tocar um instrumento. Porém, ela foi incentivada pela professora Juliana de Oliveira. E ela começou a estudar violino. E juntas, professora e aluna desenvolveram métodos para que o sonho virasse realidade. Ó, foi necessário adaptar, né? Claro, o jeito de tocar o instrumento para driblar a deficiência. E para isso, optou-se pelo uso de elásticos, velcros e alças de silicone. E hoje nós finalizamos a nossa série sobre a inclusão, observando, né? Que todos são capazes. E que venham mais e mais notícias boas como essas, né? Vamos lá. Semana que vem já tem série nova no Arches. Segredo, por enquanto. Ai, eu falo, né? Falo. Quanto tempo tem? Eu quero quebrar o protocolo. Quero aproveitar. Quero aproveitar essa notícia que você deu. Para falar algo que a gente pratica aqui nesses oito anos. E que eu digo sempre. E isso eu estou falando com o teu telespectador agora. e peço que eles entendam a nossa proposta e apoiem, né? Que a gente tem dito aqui desde o começo que se para ter audiência ou para ter faturamento, a gente tem que explorar a desgraça alheia. A gente nunca vai ter nem faturamento e nem audiência. Porque a gente não faz isso. E esse é um exemplo dessas notícias boas que vocês dão no programa. Isso é importante. É nisso que eu acredito que é o papel da televisão. Um dos papéis, né? Além de fazer a diversão, tem que fazer chorar também. O meu papel aqui é esse. Por essa não esperava. É fazer chorar. Então, eu fico feliz quando vejo esse tipo de notícia que a produção traz para a televisão. E eu peço para os teus telespectadores que apoiem esse tipo de conteúdo. E menos desgraça e mais mensagens positivas. Eu acho que é isso que a gente precisa. E é isso que o SBT como um todo, no seu jornalismo ou nos seus programas de entretenimento, aqui no interior, procura fazer. Obrigada. E agora, se Deus quiser uma boa notícia, a receita vai dar certo. A segunda notícia boa de hoje é que eu quero comer esse arroz. E isso que o Barreiro falou é verdade. A gente pensa todos os dias aqui, eu sempre digo, em formar com leveza. Fazer você dar risada com as brincadeiras. Fazer você participar. Te trazer para você desopilar na sua hora de almoço, entendeu? Porque notícia ruim é fácil da gente encontrar. Tem em qualquer lugar, em qualquer canal que você ligar, você vai ver notícia ruim. Então, não é. Não pode se contaminar com isso. A gente está aqui e está no nosso DNA, né, Barreto? Isso aí. Fala que deu certo. Fala. Então, aqui, pelo menos na foto, na imagem, ele está bonito, né? Está bonito. Mas vamos lá. No final, eu joguei cheiro verde para dar uma cor a mais, bonito, palmeiras. Então, e eu sempre deixo ao dente. Então, eu apaguei o fogo e deixei ele assentando um pouco no restante de água. Eu acho que foi aí que eu errei. Que eu falei para você que o meu ficou empapadinho. Ah, ó. Agora parece que está mais soltinho ali, ó. Pega ele lá, Barreto. Não, é melhor não. Não? Foi? Não, só para mostrar. Não vamos comer ele. É, vamos mostrar para comparar. Só mostrar o que dá errado. Calma, gente. Mostra aqui. Mostra. Eu pus páprica, por isso que ele ficou assim. Mostre o errado, agora o certo. Agora o certo. Eu acertei. Eu só pus páprica. O certo. Vamos comer, que a gente tem pouco tempo. Agora também não vou comer o seu. Eu quero comer um pouco. Então, vamos ver aqui. Por favor. Torça por aqui. Então, veja. Vai ter almoço para a equipe toda. Veja o detalhe, por favor. Detalhe, gente. Veja o detalhe do arroz solto. Isso. É esse o que ele tem que ficar. Tem que ir pondo, talvez, a água aos poucos, abaixar o fogo e... Não. Não? Não? Não, é louco. E põe a água aos poucos é porque não sabe a medida. Ah, gente. Que grosseria uma atrás da outra. Eu tentei te ajudar aí, ó. Se desse errado, você tinha um para salvar a sua pele. Obrigada. Elogia, hein? Elogia porque... Vocês querem continuar vendo a Mira Filizola aqui? Então, vamos elogiar esse outro. Temos dois minutos para encerrar, Barreto. Dois minutos. Dois minutos para comer. Vai. Então... Gente, bom apetite. Saúde. Acosta. Não é porque é chefe, não, viu? Mas ficou bom o negócio, gente. A receita de chefe não tem como errar, né? Olha aqui. Olha que delícia. Como ficou soltinho mesmo. Cozinhar ao vivo não é fácil, não, gente. Não é fácil. É um monte de coisinha que a gente tem que pensar aqui que você não sabe que é segredo de televisão. É fácil as coisas darem errado. Então, mais uma. Essa é uma homenagem à minha mãe. Dona Malu. Dona Malu. Que era campeã no arroz carreteiro. Com certeza está vendo você comer esse arroz hoje. E se meu irmão Renato estiver vendo lá em São Paulo também, é para ti também. É, para ti também. Gauchinho também. Barreto, obrigada. Obrigado. Valeu por ter vindo. Espero que tenha saído. Está uma delícia. Está uma delícia, gente. Quentinho. Ave Maria. Comida que aconchega, sabe? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. É muito pessoal de borracheia, viu? Faz assim, ó. Fala de educação, os crianças. Já aprende com a tia Mira. Semana só está começando. Tem muita coisa boa pela frente. Até sexta-feira, ó. Você vai cansar de mim, tá? Beijo. Fica com Deus. E até amanhã. 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 E até amanhã.